Olá, seja muito bem-vindo a Império Motos, loja com tradição, seis anos aqui na ponte do Imaruim e que se destaca pela qualidade das motos e pela variedade também, né Bruno? O que a gente pode mostrar hoje? Eu tenho duas Landers 2021, com 6 mil quilômetros, 11 mil km. XRE 2021, 8 mil km, estado de zero. Toda a linha Naked, Big Trail, moto utilitária para o dia a dia. Vem, aqui vai dar negócio. Valeu Bruno! Olha, não esquece, hein? Império Motos na Princesa Isabel 236 na ponte do Imaruim. Vem!